Fala família, mais um Sepulveda Responde e o meu querido Sassa, o Jefferson Oliveira ele fez uma pergunta de extrema importância, muito interessante para todos nós que temos moto achei muito interessante sua pergunta Sassa, vamos nessa ele pergunta aqui, Chico me responda uma coisa, de preferência faça um vídeo, por favor o que leva uma moto na faixa de 600 cilindradas até 750 cilindradas custa o preço de um carro agora na faixa dos 37 mil, pois se a gente analisar um carro usa muito mais materiais para ser construído e não creio que os materiais usados nas motos sejam de qualidade muito superior para justificar o preço então aqui a pergunta do Jefferson Oliveira, pergunta muito interessante e de muita inteligência porque todo mundo se pergunta, poxa, por que que moto é tão cara o preço de um carro? vou responder agora, toca Jefferson sua pergunta muito interessante mesmo, muita gente, principalmente quem não entende muito de moto eu digo não a gente, não vocês meus inscritos, mas pessoas que não tem motocicleta acham absurdo o valor mas a gente também que entende de moto acha um absurdo e a gente também não entende, vou até me corrigir acho que quem entende e quem não entende não entende por que as motos são tão caras mas vamos lá, eu vou tentar responder a tua pergunta mas eu tenho certeza que os meus inscritos aqui eu tenho inscritos extremamente qualificados, assim como você Jefferson você é um dos meus inscritos que gosto muito, tem um carinho você é um dos inscritos muito exigentes que eu tenho muito obrigado por me acompanhar é o seguinte Jefferson motos são caras claro, diversos fatores um deles a gente sabe que são os impostos as motos de alta cilindrada a maior parte dos seus componentes ou eu digo a grande parte eles não são fabricados aqui no Brasil, eles são importados ou são montados aqui no Brasil que é no modelo CKD a moto vem desmontada numa caixa metálica e essa moto é montada nesse processo CKD ela é montada aqui no Brasil por isso que a gente chama de montadora tem a fabricante, a Honda ela tanto fabrica quanto monta e tem empresas que são só montadoras elas só montam esse regime CKD a moto vem toda desmontada e montada aqui no Brasil isso aí, o governo ele também dá algum benefício mas os impostos eles são menores quando a moto é fabricada no país isso por questões óbvias, né galera? então a maior parte dessas peças motores, tudo é fabricado fora então os impostos que incidem nesses equipamentos é alto nosso país tem os maiores impostos do mundo principalmente com os importados esse é o fator primordial de uma moto ser tão cara aqui no Brasil e principalmente pela nossa deficiência de poder de consumo o brasileiro, ele não tem um poder de consumo alto então a gente é um país de motocicletas de baixa cilindrada baixa, média cilindrada então a gente acaba tendo mais motos de baixa cilindrada do que motos de alta cilindrada mas existem também outros fatores o fator de você ter todo o desenvolvimento em uma miniaturização do motor em comparação ao motor de um carro sendo bem também que os carros agora diminuíram muito o tamanho dos motores agora a gente tem carros aí com motores tricilíndricos tão pequenos que chegam a ser quase o tamanho de um motor de uma motocicleta e tão leves que se aproximam muito aos motores de motocicleta motores hoje de carros que são a base de alumínio um bloco de alumínio coisa bem diferente de décadas atrás que os carros eram de ferro de aço aquele bloco pesado, bloco grande quatro cilindros, seis cilindros, oito cilindros então hoje existe uma miniaturização dos motores de carro também assim como os motores de moto mas vamos lá existe toda uma tecnologia empregada nas motos para que esses motores sejam mais leves mais eficientes com maior compressão eu estou falando de motos de alta performance motos de alta cilindrada então você tem uma compressão diferente de um motor de carro você tem uma rotação muito maior as peças elas sofrem um desgaste e um impacto muito maior do que o motor de um carro o regime de rotação e de compressão de uma moto é maior do que de um carro então há de se entender que existe toda uma tecnologia existe todo um estudo um projeto específico para as motocicletas isso não quer dizer que a moto pelo fato de ter um motor menor ou ser uma moto tem que ser mais barato muito pelo contrário ela acaba sendo realmente mais caro porque existe uma miniaturização você tem que ter mais potência você tem que entregar mais potência no motor menor você entende? vocês entendem? então existe toda toda uma plataforma aí de tecnologia de estudo de desenvolvimento em cima dos motores de motocicletas e motores de alta performance isso é bem diferente de carro fora que você tem aí um público um consumidor de alto poder isso aí é no mundo isso é mundial as pessoas que tem poder alto poder aquisitivo pagam por isso pagam por motos de alta performance e pagam caro por isso isso não é diferente daqui do Brasil na Europa nos Estados Unidos no Japão só que a diferença é que uma pessoa que trabalha um 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 trabalhador médio ele consegue comprar uma moto de alta performance mas ela continua sendo tão cara quanto um carro tá lá fora a moto continua sendo tão cara quanto alguns carros então não se engane hoje você compra aí uma moto de alta cilindrada uma BMW em torno de 30 mil dólares tá então se eu não me engano tá se alguém tiver uma informação atualizada por favor coloca aqui pra eu me atualizar mas hoje você tem motos de 10 é uma a partir de 10 mil dólares você acha a moto aí de alta performance e vai subindo e carro você acha também nessa faixa 10 mil dólares 20 mil dólares e por aí vai então isso é mundial tá é uma tendência mundial as motos elas realmente são mais caras mas aqui no Brasil a coisa começa a ficar pior e muito pior porque o poder de consumo da gente é muito baixo hoje a gente compra moto e se a gente pensar é o seguinte algumas motos que chegam aqui no país chegam num preço equivalente ao dólar tá claro que um valor um pouco acima existem motos aí que são vendidas a dólar que quando a gente faz a conversão direta fica em torno de 2 a 5 mil reais mais caras aqui no Brasil tá e a gente fica poxa mas que louco aqui é muito caro só que o que acontece é que lá fora as pessoas tem poder como eu falei tem poder de consumir isso você tem juros mais baixos você tem um financiamento mais facilitado o trabalhador ele ganha o suficiente pra poder pagar todas as contas manter a casa manter o carro dele e ter a moto dele de condução aqui no Brasil é muito diferente você tem que com um salário mínimo você não consegue manter nada e lá fora você com um salário mínimo você consegue comprar as coisas você consegue pagar a prestação de uma motocicleta ainda pagando juros é justo né é isso Jefferson é o que eu posso te dizer agora em relação a é o que eu entendo disso tá claro que existem outros fatores e aí vou deixar pra vocês meus inscritos por favor complementem aí meu raciocínio tenho certeza que vocês vão ter outros argumentos além destes que eu apresentei aqui nesse vídeo e vamos enriquecer aqui nosso grupo vamos passar cada vez mais informação para todos isso aqui é uma comunidade a gente troca muita ideia eu fico muito feliz da comunidade que eu iniciei e agora vocês continuam tanto nos grupos do telegram do whatsapp quem quiser participar dos grupos do whatsapp tá aqui na descrição dos vídeos todos os meus vídeos eu coloco link de convite tanto do whatsapp quanto do telegram a gente troca muita ideia cada inscrito aqui é um participante dessa comunidade tanto que todos os comentários são muito válidos pode perceber aqui os comentários são muito válidos e é isso galera tô indo lá na duas rodas prime vou pegar o mono key que eu encomendei com a laizinha vou tomar uma porrada porque esse mono key é caro pra caramba mas vale a pena eita buracão poeirão tomara que não tenha empenado minha roda é eu comprei o a plataforma m5 né eu na minha inocência achando que o monolo key ia funcionar é mono key e os valores são muito diferentes o mono key é mais caro bem mais caro galera três vezes mais caro que o monolock três não duas tô exagerando duas vezes mais caro que o monolock ou até duas vezes e meia mais caro e eu tô indo lá na duas rodas prime quem quiser acompanhar a duas rodas prime vou deixar aqui na descrição o endereço o instagram quem quiser comprar também peças e acessórios aqui em salvador lá o de freitas na realidade mas eles distribuem pro brasil inteiro manda lá um inbox lá no instagram não sei se é inbox que fala manda uma mensagem lá no instagram pra laizinha ela vai atender vocês e o preço é bom viu galera os caras da duas rodas eles tem preço competitivo tá tem alguns inscritos que já compraram equipamento lá e vale muito a pena enfim galera eu gostaria de convidá-los a passar lá no meu site chicosepulveda.com.br eu e o Andrezinho estamos como vocês sabem estamos com um projeto aí pra Patagônia a gente vai viajar pra Patagônia parou 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 deixa eu te perguntar uma coisa você tá afim de ganhar uma CB400? no canal do Chico Sepulveda tá rolando uma rifa de uma CB400 lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400 além de concorrer a essa bela máquina vai participar do grupo fechado do Telegram faça parte dessa aventura venha na garupa com a gente conto com a ajuda de vocês hein vamos pro vídeo então meu filho em 2020 e a gente colocou aí uma CB400 1981 na rifa e com essa grana nós vamos comprar as duas motos zero quilômetro da nossa aventura pra Patagônia então se vocês querem ajudar de alguma forma e ainda concorrer a a essa CB400 1981 a moto tá muito novinha eu tô reformando ela né colocando é colocando peças novas tá porque tem ela tem 37 anos galera tem peças que não dá mais pra recuperar e eu não acho nem seguro mantê-las então eu prefiro colocar peças novas eu tô trocando algumas peças outras eu tô realmente reformando mas a maioria das peças que são necessárias a troca que há necessidade da troca eu não penso duas vezes eu troco e a cota tá custando 40 reais tá certo são mil cotas a meta eu e o André a gente tem que colocar essa meta alta porque a gente precisa comprar duas motos e essas duas motos a gente não não definiu ainda mas confesso aqui pra vocês já vou dar um spoiler eu eu tô tentando convencer o Andrezinho a gente escolher uma Himalayan tá assisti muitos vídeos do Guilherme Moto Relax e tá aqui o canal do Guilherme beijão Guilherme sou seu fã Guilherme é referência em tudo de motociclismo Guilherme é um dos caras que eu mais admiro aqui no Youtube se ele falar de qualquer moto eu tô eu tô atento assistindo e devorei os vídeos do André quando ele tava lá na Índia testando a Himalayan devorei vários vídeos tem um vídeo espetacular que é esse aqui que eu vou colocar que ele faz um comparativo com o Astrail daqui do Brasil a XRE a Versys a BMW 310GS a Himalayan a Falcon injetada esse vídeo é incrível ele faz aí um raio-x de todas essas motos e galera eu tomei a minha decisão o Andrezinho tô tentando convencer o Andrezinho ele ele também tá meio topado mas ele que vai dizer isso pra vocês mas a minha decisão tá tomada se tudo correr bem se o pessoal da Royal comprar a nossa ideia a gente vai de Malaya mas a gente só vai de Malaya se a galera da Royal der o subsídio né se eles ajudarem aí e venderem as motos aí num preço muito inferior ao que ela vem e aí a gente vai ter o patrocínio né um patrocínio da Royal daqui do Brasil Royal São Paulo Royal Enfield São Paulo e aí a gente vai fazer todo toda a nossa as roupas que a gente vai usar os equipamentos a moto ela vai tá completamente aí é patrocinada pela Royal e nós seríamos na realidade os primeiros brasileiros a fazer essa viagem até Ushuaia de Himalaya a Himalaya o lançamento vai chegar agora em janeiro a gente não sabe o preço mas a gente tá estimando aí em torno de 20 mil reais daí a gente pediu mil cotas a meta e 40 reais porque pelo menos tem que dar pra comprar duas motos tá e aí só deixando claro muitos muitos queridos inscritos deixaram aqui ah ah tio Chico bota a moto do do André é vai vai de Teneré e tal e você compra outra Teneré não galera não tá isso tá fora de constatação tá não vai rolar a gente não vai botar Teneré Teneré é uma moto que tá fora de linha é não é interessante pro nosso marketing pensem que esse esse evento que a gente vai fazer né essa viagem ela depende de patrocinadores a gente depende de muita coisa a gente não pode ir lá viajar simplesmente é com os custos do nosso bolso porque a gente não tem essa grana então a gente precisa de patrocínio então não adianta a gente pegar uma moto que já saiu de linha e tentar alavancar essa moto não dá galera a gente precisa de apoio da montadora ou de algum fabricante ou de alguma concessionária pra dar o subsídio pra gente comprar a moto a gente não quer nem a moto de graça nem conseguir nada a gente quer a moto a gente quer comprar a moto tá mas a gente quer comprar com um subsídio tá bom esse vídeo ficou até extenso eu tô até falando demais mas eu vou gravar um vídeo somente explicando sobre a minha a minha decisão tá a minha particular e aí eu vou pela Himalayan tá mas aí isso não depende só de mim depende do Andrezinho se ele não quiser a Himalayan a gente vai ter que repensar vai ter que ver outra moto porque a decisão tem que ser unânime dos dois tá bom beijo pra vocês Jefferson um beijo muito obrigado continue mandando aí perguntas inteligentes e não esqueça de dar um joinha dá aí agora vai tio Chico espera pronto haha valeu muito obrigado um beijo pra vocês e até amanhã às sete da manhã valeu